Nesse vídeo você vai aprender a fazer esse porcelanato laminado falso por apenas 5 reais um metro quadrado. Sem muito esforço e sem fazer aquela sujeirada dentro de casa, você vai mudar os seus ambientes com muita facilidade e bom gosto. Se você ficou interessado com essa ideia, me acompanhe aqui no vídeo, que em menos de 4 minutos você vai aprender tudo o que precisa para fazer essa decoração aí na sua casa. Bora pro vídeo! O principal produto do vídeo de hoje será a Smart Resina. Em um copo plástico eu coloco cerca de 100ml e vou usar o corante marrom para dar a cor. Misture bem e passe a resina pigmentada para uma bandeja. Nós vamos precisar de uma desempenadeira de espuma para fazer o efeito amadeirado e eu vou usar a da nossa parceira Castor Ferramentas para Pintura. Com um rolo de lã baixa, vamos aplicar nesse sentido na parede. O ideal é que a sua parede esteja pintada com uma cor clara, tá bom? Puxe uma linha fora a fora e então com a desempenadeira de espuma, puxamos inclinada dessa forma, do início ao fim, sem parar no meio. Você pode vir puxando várias vezes até ter o resultado que você deseja. Gente, essa decoração é muito simples e rápida de ser feita. O custo é muito baixo e o melhor é que você pode mudar o ambiente da sua casa sem fazer aquela bagunça com revestimentos de cerâmica. A Smart Resina funciona como um impermeabilizante, então você pode fazer esse trabalho onde pega chuva e sol, que nada vai acontecer com a sua decoração. E com apenas aquele copinho de resina, eu fiz todo esse meu painel. Um ótimo rendimento, né gente? Terminada essa aplicação, deixe secar por duas horas. E então agora eu vou marcar as minhas peças. A cada 20 centímetros eu faço uma marcação. Faça isso dos dois lados, tá bom? Com uma régua e um canetão permanente, eu ligo os pontos. Bem simples e rápido de fazer. Depois de marcar todas as linhas horizontais, vamos marcar de 25 em 25 centímetros em cima e embaixo. Com a régua em pé, eu marco um sim e o outro não. Fazendo isso, a gente intercala as nossas peças. E você já nota um bilho show de bola, né? Depois de tudo marcadinho, vamos à última parte do trabalho de hoje. Aplicaremos mais uma demão de Smart Resina Pura. Assim nossa decoração estará muito bem protegida contra a umidade. E está pronto o trabalho. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus